Boa noite queridos, paz seja convosco, amém? Que bom estar aqui com vocês novamente, pode se assentar, pode todos se assentar Estou muito feliz de retornar, de poder estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho Daquilo que Deus falou comigo, na verdade desde o início do ano E eu estou muito feliz de estar aqui Abra comigo Salmos capítulo 23, 23, nós vamos ler o 4 Salmos 23 e o 4, nós vamos ler o 4 Olha o que a Bíblia diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Agora lá em Mateus capítulo 28, verso 20, diz assim Esse é o capítulo da grande comissão, do 11 discípulos, diz assim Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Feche os seus olhos Pai, nós lemos a tua palavra Deus E assim como eu tenho falado contigo e eu tenho buscado da parte do Senhor Que nessa noite o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações Que o meu eu diminua, mas que o Senhor seja meu Pai glorificado nessa noite Tira toda a canseira, todo o desânimo, toda a preocupação Tudo aquilo meu Pai amado que está roubando a nossa paz Que está impedindo de nós recebermos a tua palavra Deus Que os nossos corações, que os nossos ouvidos espirituais Se abram nessa hora Para receber meu Pai amado A tua palavra Deus Por isso Deus, fala conosco nesta noite Em nome de Jesus Amém? Queridos Como eu disse no início Deus tem falado comigo muito forte acerca deste salmo No início do ano eu fiz uma oração Pensando assim no projeto de vida Em tudo aquilo que eu gostaria para a minha vida Para a minha casa e para o meu ministério E eu disse a Deus Eu falei Deus, eu não sei o que vai acontecer neste ano Mas eu tenho uma convicção De que Deus estará comigo De que Deus estará comigo nos dias bons Nos dias maus Nos dias de alegria Nos dias de tristeza Passando-se alguns dias Que eu fiz essa oração A minha filha Heloísa começou a ter febre 24 horas de febre Uma febre que não cessava E a preocupação veio Levamos ela Não achávamos a pediatra dela Porque nessa época todo mundo sabe E aí eu peguei Levei ela no pronto atendimento Medicamos E essa febre não cessava E aí Deus me trouxe a memória Você não disse que eu estaria contigo Em qualquer situação Então eu estou com você nessa situação E aí Resumidamente Nós precisamos Precisamos todos nós Nos ausentarmos Porque nós pegamos Covid E pra quem me conhece Pra quem é de perto Sabe o quanto eu sou Extremamente agitada É difícil É difícil pra mim Ter que ficar parado Eu gosto de De movimentação E aí Eu respirei fundo Falei Tá bom Senhor Deus vai estar comigo Nesses sete dias Passou-se E aí Deus começou A ministrar Esse versículo Nesse salmo 23 Ao meu coração Que Deus Ele estaria comigo Quando nós No início do ano Nós começamos E nós cremos nisso Que nós vamos viver Uma nova história Quantos creem nisso E diz amém Nós vamos viver É a palavra de Deus Sobre as nossas vidas E quando nós olhamos Pra isso Nós vamos ver Que vários homens E mulheres de Deus Passaram por Várias batalhas Várias lutas E vários desafios Mas o que fez Esses homens E essas mulheres de Deus Passarem por tudo isso Foi a convicção Foi a convicção De que Deus Estaria com eles De que Deus Estaria com eles Independente Das circunstâncias Que eles Estavam passando E nós podemos ver O primeiro exemplo Eu não vou ler Todos os versículos Senão a gente Vai perder Na verdade É bastante versículo Mas eu vou citar E se você quiser anotar Nós podemos ver O primeiro homem Lá em Gênesis No capítulo 6 Do verso 9 A partir do verso 22 Noé Uma história Bem conhecida De todos nós Noé era um homem Justo Íntegro Ele andava com Deus E em um determinado Momento Deus falou Noé Construa uma arca Para mim Vamos contextualizar Nos dias de hoje Era algo Mas construir uma arca Mas será que mesmo Vai vir um dilúvio Era algo que assim Sem explicação Mas quando nós olhamos Para a história de Noé Noé decidiu Obedecer E ouvir A voz de Deus Noé Ele tinha tudo Para dizer Não Deus Eu não vou construir Mas ele decidiu Obedecer A palavra De Deus Noé Ele não simplesmente Não só foi obediente Mas ele tinha A convicção De que Deus Estaria com ele Nessa construção Em cada detalhe No início No início No meio E no fim Queridos Tenha convicção De que Deus Vai estar com você Neste ano No começo No meio E no fim Independente De as circunstâncias Que você Está passando Ainda vai passar O Senhor Ele vai estar Com você Todos os dias Da sua vida Enquanto você Estiver aqui Ele vai estar Com você Nós olhamos Para Noé E Deus Estava com ele Você imagina Vamos trazer Para os dias de hoje Como eu estava dizendo Todo mundo Zombando de Noé Ah mas você Você está doido Você vai ouvir A voz dele Ali mesmo Você vai ouvir A voz Ah mas se fosse Eu não perdia Meu tempo Entenda Quantas coisas Deus fala Ao nosso coração Que aos olhos Humanos Parece ser louco Mas eu quero te dizer Se Deus falou Pode fazer Porque ele vai te honrar Assim como ele Honrou Noé Um outro personagem Que nós vemos Está lá em Segundo a Reis Capítulo 5 Do 1 ao 19 A última vez Que eu preguei Eu falei na verdade Um pouco sobre ele Na mão Quem era na mão? Alguém muito importante Daquela época Uma grande influência Mas ele estava Acometido De uma lepra Ele estava Acometido de algo Que Era uma doença Mas quando nós Olhamos para na mão Na mão foi No lugar certo Na hora certa E ouviu A palavra certa Para a vida dele Quando ele chegou Naquele profeta O profeta disse Mergulhe Sete Vezes Se nós pegarmos Ali Segundo a Reis Do capítulo 1 ao 19 Nós vamos ver Que em algum momento Na mão Ele quis Tipo assim Meio que Será que Não Mas ele ouviu E ele obedeceu E o milagre Aconteceu Entenda querido Que o nosso milagre Não está no fato De nós Queremos Buscar e entender O que está acontecendo Mas o fato De nós Obedecermos O que Deus Está falando Ao nosso coração Muitas das vezes O milagre Ele não vem Na nossa vida Na nossa casa No nosso ministério Na nossa empresa Porque Deus Porque Deus está falando E a gente está querendo Buscar entendimento Do que ele Quer fazer Mas simplesmente Nós temos Que obedecer Nós ouvimos Muito Nosso pastor Dizer Que a obediência Ela atrai A bênção De Deus Para as nossas vidas E de fato Na mão Viveu o milagre Porque ele decidiu Obedecer E mergulhar Sete vezes No rio Jordão Você quer viver O seu milagre Quantos nessa noite Precisa de um milagre Levanta sua mão Então obedeça O que Deus Está te falando Porque o milagre Virá Sobre a tua vida E sobre a tua casa O milagre Virá Terceiro Nós podemos Ouvir falar De uma mulher Chamada Ana Está lá em 1 Samuel Capítulo 1 Do 1 ao 28 Ana Foi a mãe Do profeta Samuel Ana era uma mulher O que é estéreo Não podia Ter filhos Estava impedida De gerar filhos Mas nós podemos Ver algumas virtudes Dessa mulher Primeiro Ela tinha fé Segundo Ela era uma mulher Perseverante Ela não desanimou Mediante A situação A realidade Que ela estava Vivendo Ela não desistiu Ela perseverou Ela buscou Ela aclamou Ela bateu Um quadro Um quadro Adverso Sim De esterilidade De situação Muito difícil Mas ela teve fé Eu não sei Qual quadro Você está vivendo Da sua vida Hoje Quem sabe É um quadro Difícil Assim como Da vida De Ana Quem sabe Algo que você Já não vê Mais saída Você já bateu Em tantas portas Você já buscou Diversos recursos Você já aclamou Você já orou Mas eu quero Te dizer uma coisa Queridos Deus Ele é especialista De resolver Coisas impossíveis Ele é especialista Queridos Entenda que Só é possível Você viver As realizações Dos seus sonhos Porque era um sonho Ana ser mãe Se nós não olharmos Para a impossibilidade Mas sim Para a possibilidade De que Se Deus estiver conosco Não existe Impossível Mas sim Impossível Se Deus está com você Não precisa temer Pode olhar Para o desafio Falar É impossível Mas eu tenho Um Deus Que pode Todas as coisas Naquele que me fortalece E Ele me fortalece Ele vai abrir o mar Ele vai trazer cura Ele vai trazer restauração É impossível Aos meus olhos Mas aos olhos De Deus Não É impossível Porque tudo é possível Aquele que crê O cenário de Ana Era um cenário Sim De impossibilidade Mas o cenário De Deus Não O cenário Hoje Seu Pode ser De impossibilidade Mas creia Se você Se você Acreditar De que Deus Estará com você Independente Da circunstância Que você está vivendo Tudo vai ser Possível Porque em Deus Nós podemos Todas as coisas Naquele que nos fortalece Você não é fortalecido Pela economia Você não é fortalecido Pela Por tantas coisas Mas você é fortalecido Pela palavra E pela verdade Que é Jesus Cristo Filho De Deus Vivo Qual o seu cenário Hoje Meu querido Se os seus sonhos Nesta noite Estão ligados No cenário De impossibilidade Creia Que Deus Ele é um Deus De impossibilidades E Ele está aqui E Ele conhece você E Ele está aqui E Ele quer ouvir O seu clamor Nesta noite Quando nós olhamos Para as três jovens Que está lá em Daniel No capítulo 3 Do 1 ao 30 Você pode ler Lá na sua casa Sadraque Mesaque E Abedinico Houve um decreto Que eles precisavam Se prostrar Mas esses três jovens Eles foram corajosos Eles foram confiantes E eles foram Obedientes E eles não se curvaram Mediante ao decreto Eles decidiram Viver uma vida Para agradar ao Senhor Eles decidiram viver Uma vida de tal maneira Que as pessoas Que estavam lá fora Ia ficar de boca aberta Quando nós olhamos Para esses três jovens Nós vemos Ele na fornalha Entendo uma coisa querido Que existem momentos Na minha e na sua vida Que Deus Ele não vai Nos livrar da fornalha Mas Ele vai nos livrar Na fornalha Porque em tudo Deus tem um propósito E se nós olharmos Para essa história O nome de Deus O nome de Deus Foi glorificado Através da vida Daqueles três jovens Porque eles decidiram Ser confiantes Corajosos E obedientes E eles tinham a convicção E eles tinham a convicção De que Deus Ia livrar eles Tenha convicção Meu querido Que por mais que as tempestades Estão difíceis Por mais que você Não está entendendo Por mais que você Não está compreendendo Deus vai te livrar Seja na fornalha Ou não na fornalha Ele vai te livrar Porque Ele é fiel Para cumprir Tudo que Ele te prometeu Então você não precisa Desistir agora Entenda Que esses jovens Viveram uma vida De tal maneira Se você esse ano Quer viver uma vida Que agrada a Deus Se você esse ano Quer viver uma nova história Você vai precisar Ter atitudes Ter ações Que aos olhos do mundo Parece ser louco Mas aos olhos de Deus Não é louco Se você quer viver Uma vida que agrada a Deus Você vai precisar Ter atitudes Ter posicionamentos Que para o mundo É loucura Mas para Deus Não é Não é Construiu uma arca Pelo simples fato De saber Que quem falou Com Ele Foi Deus E por isso Que Ele construiu Porque Ele tinha certeza De que Deus Estava com Ele Na mão Mergulhou sete vezes Por quê? Porque Ele tinha certeza Que aquele profeta Não era qualquer profeta Era um profeta De Deus Para a vida dele Por isso Ele mergulhou E a cura Veio sobre a vida dele Ana Estava assim Num cenário De impossibilidade Mas ela acreditou Que o Deus Que falou para ela Que ela seria a mãe Ele era fiel Para cumprir Tudo que Ele Tinha prometido a ela E quando nós Olhamos para Sadraque Mesaque E Abednego Nós vamos ver Esses três jovens Que decidiu Viver uma vida De obediência De agradar ao Senhor E por isso Que eles viveram O livramento Na fornalha E eu quero te fazer Uma pergunta Nessa hora Qual o cenário Da sua vida Hoje Quem sabe Você tenha ouvido A Deus Deus tem falado A nossos corações Em cada culto Que nós estamos aqui Cada mensagem Que é pregada Nesse altar Deus tem falado Conosco Deus tem falado Com você Na sua casa Qual o cenário Que você está vivendo É um cenário Como a de Noé Deus está falando Construa Faça Avance Mas por causa Do medo Você não tem Avançado Por causa do medo Você não está Retrocedendo Você está Retrocedendo Mas eu quero te dizer Nessa noite Quero te encorajar Você é jogar Esse medo Para fora E avançarmos Porque em nome De Jesus A partir do momento Que você deixar Esse medo de lado E avançar Você vai experimentar Algo novo Na sua vida Qual é o cenário Que você está Nessa noite É um cenário De doença De infertilidade Você já não consegue Mais sonhar Você já não consegue Mais acreditar Tudo a sua volta Diz que não Tudo na sua volta Está falando Pare Desista Retroceda Tudo a sua volta Está dizendo Pare Mas eu quero te dizer Nessa hora Não pare Prossiga Porque se Deus falou Ele é fiel Para cumprir Não importa O que a sociedade Diz Não importa O que as pessoas Diz Não importa O que a mídia Diz O que importa É o que a palavra De Deus Diz ao meu respeito E se Ele falou Ele é fiel Para cumprir Cada palavra Que Ele prometeu Para minha casa Para minha vida Para esta igreja Para esta nação E para as nossas vidas Mas nós precisamos Crer No que nós Acabamos de ler Aqui no Salmo 23 Ainda querido Que você passe Por dias difíceis Sidney Pode subir Ainda que você Ainda passe Por dias difíceis Ainda que você Passe pelo vale Da sombra Da morte Você não Precisa Ter medo Você não Precisa Temer mal Algum Porque o Senhor Está com você Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas você Não será Atingido Porque a mão Do Senhor Está sobre a tua vida Você precisa Acreditar nessa Verdade Você precisa Acreditar no que a Palavra de Deus Diz ao seu respeito Por mais que o cenário Possa ser sim Um cenário Caótico Um cenário De impossibilidade De tantas coisas Mas eu quero Te encorajar Que o cenário Do seu Não é o cenário De Deus Que por mais Que tudo Está dizendo Não Por mais Que tudo Esteja difícil Por mais Que tudo Esteja Não dá Mais Mas eu quero Te dizer Que é nessa Hora que Deus Vai entrar É nessa Hora que Deus Vai agir E é nessa Hora que o nome De Deus Vai ser glorificado É nessa Hora E eu quero Que agora Você se coloque De pé Qual o cenário Da sua vida Eu tenho Algum tempinho Ainda Como você Chegou aqui Nesta noite Quem sabe Você está doente Sei lá Fisicamente Emocionalmente Financeiramente Quem sabe Você Está vivendo Todos os dias De fornalha Mas eu quero Te dizer Que o quarto Homem Já entrou Nesta fornalha O quarto Homem Já entrou Nessa fornalha E eu quero Que você Feche Seus olhos Agora Você ouviu A palavra De Deus Você recebeu A palavra De Deus Nessa noite Eu quero Fazer um convite Para você Qual o cenário Da sua vida É de doença É de dias Difícils É de dias Que você Não está Compreendendo Nada do que Deus está Fazendo Mas se Ele está Fazendo Ele não Perdeu o controle Você que Nessa noite Ouviu A palavra De Deus Você Entendeu E quem sabe Você está Doente Fisicamente Emocionalmente Ou quem sabe Você não Está doente Mas você Já não Consegue Mais sonhar Você já Não consegue Mais acreditar Nessa nova História Em um passo De fé Você vai Sair do seu Lugar Agora Rapidamente Enquanto Eles Vão Adorar O Senhor Você vai Vim aqui Na frente Que eu Quero Orar Para você Sem fé É impossível Agradar A Deus Se você Acredita Sai Do seu Lugar Agora Enquanto Eles vão Adorar O Senhor Se você Precisa De uma Cura Se você Precisa Ser Restaurado Fisicamente Você já Não consegue Mais acreditar Sai Do seu Lugar E vem Aqui Na frente Que Deus Está Aqui Aleluia Recebe a glória Recebe a glória Para viver Essa nova História Recebe a glória Recebe a glória Para viver O soprenatural Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre o seu ministério Sobre a sua igreja Recebe a glória Recebe em nome De Jesus Recebe em nome De Jesus Recebe em nome De Jesus Você que está aí No banco Estenda as suas mãos Para cá E comece a orar Por esses amados Irmãos Comece a orar Um som De hoje a dia Um som De conquista Um som De multiplicação Em nome De Jesus Se tentar Vocês que estão aqui Nessa hora Se você está aqui Porque você está doente Se você puder Colocar a mão Na sua infirmidade Eu quero que você Coloque agora Porque o Deus Ele está aqui Ele está aqui Então coloque a mão Se você está Você pode Se você não pode Coloca a mão No seu coração Se você não pode Deus está aqui Comece a orar Comece a falar Para Deus Por que você está aqui Nesse altar Nessa hora Ele está aqui Antes mesmo De você chegar Ele já estava aqui A presença Dele está Neste lugar Então comece a adorar Comece a orar Eu vou orar Para você Nessa hora Pai Em nome De Jesus Na autoridade Do Filho Do Deus vivo Aquele que Ressuscita sonho Aquele que Traz cura Aquele que Levanta o enfermo Aquele que Traz vida Agora Em nome De Jesus Comece a curar Agora Comece a passar Um pálsumo Nessas vidas Da cabeça Da planta Dos pés Ao alto da cabeça Doença Sai agora Sai agora Você não pertence A este corpo Você não pertence A esta vida Você não pertence A esta família Ciclos de doença Cessa agora Cessa agora Cessa agora Cessa agora Cessa agora Espírito de infertilidade Cessa agora Que nessa hora Pessoas começam A sonhar Pessoas começam A ver o novo De Deus Sobre a sua vida Sobre a sua história Em nome De Jesus Declaramos cura Declaramos cura Declaramos vida Declaramos saúde Declaramos alegria 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 Sobre esses irmãos Que estão aqui E sobre cada um Que saem em casa Sobre cada um Sobre cada um Sobre cada família Sobre cada família Sobre cada lar Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recebe Recebe a cura Recebe a cura Recebe 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 a cura Recebe a alegria Aleluia Recebe a unção Recebe a unção Moção de ousadia Moção de conquista Moção de multiplicação Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção Recebe a unção Recebe a unção em nome de Jesus nós declaramos sobre cada vida vida de Deus e que o nome do Senhor seja exaltado em nome do Senhor Jesus queridos vão para a sua casa saia daqui nessa noite vocês que estão aqui, vocês que estão no plano com uma certeza de que Deus falou o seu coração não saia dessa porta para fora e não permita que o diabo roube a palavra que é lançada ao seu coração, porque muitas das vezes o medo vem para tentar nos paralisar e para tentar desacreditar naquilo que Deus falou ao seu coração mas não permita que o medo roube você de viver uma nova história acredite que o Senhor estará com você independente das circunstâncias que você possa passar Ele vai estar com você te sustentando trazendo paz trazendo alegria trazendo restauração porque Ele é o nosso pastor e Ele nos guia todos os dias da nossa vida aplauda o Senhor Jesus aleluia e Ele é o nosso pastor